Eu era muito nova, tinha 25 anos e era a primeira decoradora até tão jovem. Porque os meus colegas eram todos mais velhos, portanto aquilo foi uma coisa meio estranha, mas que correu bem e que eu gostei imenso, gostei muito, muito, porque era uma equipa super divertida, muito dinâmica, desde todo o pessoal da produção, a apresentadora Sofia Carvalho, que eu adoro, que é super profissional, que é aquela mulher que nós conhecemos com toda a classe e eu adoro. Portanto, aquilo tudo estava envolto, a fazer o que eu gostava, porque adorava fazer projetos e depois estar ali naquela pressão toda de 48 horas também dava uma adrenalina brutal. Brutal. Fazia ali com uma energia? Bem, eu já sou uma pessoa com energia, com 25 anos então, aquilo, eu não dormia, mas é que não dormia mesmo, porque 48 horas era muito curto para fazer aquilo tudo, a maior parte das vezes era muito curto. Havia muitas noites que nós, portanto, começávamos o primeiro dia, tudo muito bem, tranquilo e tal. Já saíamos de lá quase sempre duas, três da manhã. Se a coisa corria mal, não saíamos. Porque há às vezes obras complicadas, ou porque há um azar, ou porque aconteceu uma vez, não foi comigo, mas podia ter sido, de repente, um cano, não sei o que não ficou, coisas normalíssimas de obra que podiam acontecer e nós não saímos de lá. Então essa noite era pessimamente dormida. Às vezes dormíamos lá assim, eu lembro-me de uma vez chegar, porque fui dormir um bocadinho, fui dormir três ou quatro horas que eu não fazia, ali falta, não é? Os queridos estavam lá a meter chão, ia fazer coisas. Eu lembro-me de ter chegado, depois, tipo, sete da manhã, porque depois eu vivia aquilo, eu ia para casa dormir um bocadinho, mas eu estava ali, mas estava a pensar, e será que já está? E será que secou? E será que o chão está metido? E então eu vivia aquilo, eu assim, dormia ali um bocadinho só para repor os níveis, acordava, queria ir para a obra outra vez. Então lembro-me de chegar um dia, numa obra, numa cozinha, e a ver queridos a dormir no chão, outros em cima da bancada da cozinha, estourados, coitados, porque eles davam o litro. E davam todos, dava a produção, aquilo era uma equipa, de facto, espetacular. E eu divertia-me imenso, à grande, mas mesmo. Eu pintava, eu fazia o que fosse preciso fazer, se punha as mãos na massa. Toda a gente punha também. E aquilo, na verdade, na verdade era uma diversão. Era trabalhar, com todo o profissionalismo, claro, mas depois tinha uma componente de diversão ótima, porque tudo jovem, bem disposto, tudo bem com a vida, toda a gente a fazer o que gosta, e isso é uma receita para o acesso, não é? E, portanto, aquilo era, de facto, muito bom. Eu gostei muito. E senti que, para mim, para início de carreira, para eu ter, lá está, para eu ter a certeza se eu estava no caminho certo, para mim foi espetacular. Foi uma boa rampa de lançamento. Para além de que depois, profissionalmente, e para a minha, ponto de vista do meu marketing, da minha imagem, tudo isso, foi muito importante, porque foi uma montra do meu trabalho. Muita gente em casa que via, identificava-se com o meu trabalho, via um, via dois, via dez. Eu tive seis anos a fazer, querido, mudei a casa, não é? Portanto, em seis anos as pessoas viram muito do meu trabalho para saber se se identificavam ou não com o que eu fazia, com o meu profissionalismo, com a minha maneira de ver a vida. Sim. E as pessoas ficaram a conhecer-me, de facto. E isso abriu muitas portas, porque as pessoas sentiam confiança eu acho que essa é a palavra, para... A contratarem. Para me contratarem. Para me pôr a responsabilidade da sua casa. Porque, de facto, é uma responsabilidade muito grande fazer a casa de alguém. Não é? E o querido foi muito bom também nesse aspecto. Ajudou a divulgar o meu trabalho. Depois, deixei o querido, mudei a casa. Já tinham sido muitos anos. Era muito absorvente. Era muito tempo. É um ponto que é desgastante. Eu criei o meu próprio ateliê em 2006, ao mesmo tempo paralelamente com o querido. E, portanto, eu já tinha uma equipa a trabalhar comigo. Eu tinha uma equipa para chegar no ateliê. Passava três dias da semana fora. Não é fácil, não é? Querer chegar, como se chama, a todo lado. E tive mesmo que tomar uma decisão de o que é que é o meu futuro. E o meu futuro passava, de facto, pelo ter um ateliê, ter uma equipa, fazer projetos de arquitetura de interiores, decoração, instalar-me no mercado. Hoje em dia somos um ateliê com uma equipa, com muitos projetos no mercado, Portugal e fora. E, portanto, isso só era possível com a minha dedicação total, não é? Mesmo tendo uma equipa... Tem que estar lá. Eu tenho que estar. Eu tenho que estar porque eu tenho uma equipa que me ajuda, que me apoia, mas não há nada que saia dali... É o seu cunho. O meu cunho, o meu trabalho, a minha criatividade, o meu dedo. E, portanto, eu sou imprescindível, como é normal no ateliê. E queria, e queria mesmo estar a viver aquilo. É o objetivo que tinha, sim. Porque eu gosto imenso do meu trabalho, eu adoro o que eu faço. E se eu não estiver ali a fazer aquilo, não... Eu, de repente, hoje em dia tenho uma empresa, não é? É uma empresa, é um ateliê, mas trabalha muita gente e, portanto, já se transformou numa empresa. E eu, às vezes, o mais chato é que eu tenho que fazer coisas de empresa. Eu quero é fazer desenhos. Sim, é parte da burocracia, não. Eu costumo imenso dizer, eu já estou farta. Quando já estou a fazer coisas que são muito de empresa, eu já estou farta. Eu quero ir fazer os meus bonecos. Porque é o que eu gosto realmente de fazer. É estar a pensar espaços, a brincar ali com aquilo, a escolher tecidos, a escolher cores, a escolher materiais. Isso é que é mesmo o que eu gosto muito de fazer. Eu vivo muito, intensamente e com paixão, o meu trabalho. E gosto imenso. E como é que foi o crescimento do ateliê? Porque já tem desde 2006, certo? Tem, 13 anos. Faz este ano, em junho, 13 anos. Já passou muitas fases, tanto no ateliê como também o Portugal em si, nestas áreas. Sim, sim. E como é que foi acompanhar este crescimento todo? De algo que é seu? Tem sido uma coisa, tem sido muito natural, muito orgânico, tudo foi acontecendo. Portanto, quando eu iniciei o ateliê, eu não sabia se ia contratar pessoas, quantas ia contratar. Não fazia ideia, não é? Não sabia quanto trabalho ia ter, qual era, se ia ter muitos clientes ou poucos. Portanto, tudo começou assim, muito devagarinho, de vamos ver como é que isto vai correr, não é? Como é que me instalo no mercado. E tudo foi acontecendo. Quer dizer, eu fui tendo clientes, depois os clientes ficam satisfeitos, recomendam o amigo, o vizinho, o primo. Exatamente, é a melhor publicidade que nós podemos ter. Eu, felizmente, eu nunca paguei publicidade, que é um... O que é excelente, quer dizer, que tem muito... Quer dizer, uma empresa que não paga publicidade... É porém, é raro. É raro, infelizmente, mas porque temos que... A maior parte das empresas tem que se dar a conhecer, e como é que se dá a conhecer? A publicidade é um meio mais direto e um canal fácil de chegar ao consumidor. Eu nunca fiz isso, porque tinha a visibilidade, obviamente, da televisão, que foi importante, das revistas, porque eu depois sempre escrevia em revistas. Hoje em dia, infelizmente, quase não temos publicações portuguesas, com muita pena, impressas, não é? Mas também é o evoluir do mercado, exatamente, e do mundo de hoje, que é digital. E, portanto, as revistas praticamente desapareceram, mas eu escrevia em revistas, o público comprava muitas revistas, quem queria decorar a casa ia comprar revistas. Sim, e depois tinha em cima da mesa de centro de casa. Sim, e via os projetos, identificava-se, procurava o ateliê. Também era um canal muito bom de divulgar o trabalho. Depois, tive imensos e tenho, ainda hoje em dia, muitos clientes que já é segundo projeto, ou terceiro projeto, porque é uma casa de férias, ou porque depois muda de casa e procura-nos novamente. Portanto, estávamos tendo clientes assim. N, que me chegam por cá, fez a casa da minha amiga há dois anos e agora eu também quero. E depois entrámos também na hotelaria, fizemos já bastante hotelaria, e isso, se eu já tive clientes que ligam, eu fiquei instalada num hotel tal que vocês fizeram. E eu também tenho um hotel, já me aconteceu. Também tenho um hotel e pedi na receção o contacto de quem fez a decoração. Ótimo. Já tivemos casos desses, temos hotelaria em Portugal, nas ilhas, temos feito muita hotelaria. E a hotelaria funciona muito assim. Obviamente o hoteleiro vai ver outros hotéis que gosta, vai procurar ateliês com que se identifica e contrata-nos. Portanto, isto foi sendo assim uma evolução, eu acho, estruturada, muito, como é que eu ia dizer, muito... Equilibrada. Equilibrada, com bases sólidas, a palavra que eu procurava, com bases sólidas. Portanto, nós fomos crescendo à medida daquilo que conseguíamos. Eu sempre fui muito pés na terra. Eu tive uma única vez um projeto que nós entrámos em concurso, o cliente contactou-nos para concurso, e o único projeto em que eu disse, se nós ganharmos isto, vamos ter que dar muito, muito, muito litro a sério, porque eu não sei se temos estrutura. Foi a única vez. Porque eu sempre... Não riscamos demasiado, e é com as certezas. Sabermos, só vamos fazer aquilo que somos capazes de fazer e que temos conhecimentos e estrutura para fazer. E porque sou uma pessoa, depois, também com pés na terra, e tudo aquilo que eu me meto... Mas isso é profissional e é pessoal. Tudo aquilo que eu me meto, eu quero fazer o melhor possível. Às vezes pode parecer pretenciosíssimo, mas eu não digo que vou ser a melhor, mas eu vou fazer o melhor que eu puder. E conheço o suficiente para saber onde pode-se chegar. Sim, sim, exatamente. E, portanto, acho que o nosso crescimento tem sido sempre, tem sido um crescimento sempre muito sustentado, uma evolução, eu diria, numa escala bastante boa, mas estruturado e sólido. E hoje em dia somos um ateliê com uma equipa já com alguma dimensão, com capacidade para... Já fizemos hotéis de 90 e tal quartos em Lisboa, portanto, temos uma estrutura já considerável e os nossos projetos são premiados. Como é que é receber esses prémios? Bem, o prémio que eu diria que, assim, vá mais recente e também de uma importância extrema, a meu ver, para nós foi mesmo muito importante, foi um... chama-se European Property Awards. Pelo nome já é Cinta de Xaná. Quem entrega o prémio é uma entidade em Londres, muito conceituada e conhecida na área de arquitetura e design de interiores, que seleciona pela Europa e pelo mundo inteiro, quase como tem olheiros, como no futebol, que quando nos contactaram foi uma pessoa, inglês, que se apresentou como sendo da... Eu já conhecia o prémio, claro, já conhecia alguns designers e arquitetos mundiais que tinham ganho esse prémio e também há alguns portugueses, poucos, mas já houve portugueses, dois ou três que ganharam. Quando nos contactaram tinha sido então um dito olheiro que andava atento a tudo o que se faz na arquitetura e design de interiores, conheceu o nosso trabalho e selecionaram-nos para irmos a tal, porque depois há um concurso. Nós fomos selecionados para entrar, tivemos que apresentar um portfólio atualizado, porque o que eles viam era o nosso site, algumas revistas, conheceram o trabalho, mas queriam ter um portfólio atualizado com os projetos mais recentes, nós enviámos para a Inglaterra esse portfólio atualizado, fomos a concurso e depois passado uns dois meses contactaram-nos a dizer que tínhamos sido vencedores de categoria de leisure, que é de lazer, de hotelaria, com um projeto nosso de hotelaria, e tínhamos ganho um European Property Awards, portanto é um prémio quase, eu diria, carreira, porque ganhámos um bocadinho cedo, mas porque eu pensava que ainda iríamos ganhar prémios, mas se calhar quando tivéssemos 20 anos de mercado, ou eu própria, 20 anos de carreira, e mais de 40 de idade, não sei, tinha assim um bocado essa ideia que isso aconteceria tudo mais tarde, mas, felizmente, eu também comecei nova, as coisas começaram a acontecer mais cedo, e este prémio, de facto, foi muito importante para o hotelier, porque já fomos contactados posteriormente por outras entidades a quererem-nos também nomear e pôr em publicações, ficaram mais atentos ao nosso trabalho, e os próprios clientes também, como é óbvio. Acaba por dar uma alavanca para os clientes, olha, essas pessoas existem e fazem isto. E são premiados, e se são premiados é porque são boas no que fazem. Claro, claro, claro.